A segunda foi este ano em São Paulo e a terceira agora no Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Então, eu me chamo Cícero, estou mestrando em Cícero da Comunicação pela Universidade Federal de Segipte, professor externo da universidade também, ensino um negócio de programação para a galera lá. E vamos seguir esse roteiro da nossa apresentação. Vamos falar um pouco do cenário atual da educação brasileira, falar sobre o pensamento computacional, os artefatos que estimulam o desenvolvimento do pensamento computacional e as dificuldades de implantar o pensamento computacional nas escolas brasileiras, principalmente na rede pública. Vou mostrar um relato, tudo baseado num relato, que é minha pesquisa do mestrado. Essa é minha orientadora, Maria Augusta, pós-doutora Rolene P.I., propriedade intelectual. Vamos começar falando um pouco da situação atual brasileira da educação. 40% dos alunos que concluem o ensino fundamental saem sem saber interpretar textos. O ensino fundamental é dividido em duas etapas, do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono ano. Acho que a maioria que vocês sejam professores entende muito bem isso e vê a realidade de que os alunos não conseguem interpretar os textos. E é em todas as áreas, português, matemática. Interpretação é uma forma geral, uma forma global para entender tudo. Sendo assim, 14% desses estudantes não conseguem fazer uma conta de multiplicação com mais de dois algoritmos. Ou seja, quando botou três, quatro, já era. Eles se bananam todos, não conseguem multiplicar nada e já era. Infelizmente, é o que acontece. É uma fraia do professor? Eu creio que talvez não. Tem os professores que são meus relapsos, mas... É cultural. O aluno vai para a escola com a meta de passar, não com a meta de aprender. Já é algo do ensino tradicional, que força o aluno a passar. Ele não vai lá querer aprender, querer... algo a mais. 37% dos alunos do ensino fundamental não conseguem assimilar a ideia e o tema durante a leitura de qualquer texto. Eles não... tem um texto lá, eles leem no final. Falou de que esse texto? Não sei. Falou aí de alguém, mas não entendi, não interpretei nada, não entendi nada. 50% dos alunos aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação de texto até o quinto ano do ensino fundamental. Esse é um ponto interessante porque... Agora eu vou mostrar a segunda etapa do ensino fundamental. Eu vou à redução. Se até o quinto ano os alunos conseguiram aprender, 50% dos alunos conseguiram aprender, porque eles conseguiam... Quando foram para a segunda etapa, ao final, reduziram. Foram para 30%, caiu para 30% desses alunos. Porque no ensino fundamental, há uma evasão desses alunos. Eles começam... Eles começam a... A adolescência... Aí entra a parte da religião... É... Entra... Eles começam a... ... com outras coisas que, enquanto eles são crianças, eles não se envolvem. Passam a ter outras liberdades durante essa nova etapa da adolescência, na fase da transição da criança para a fase adulta. Oito de cada dez alunos concluentes de ensino fundamental não aprenderam adequado em matemática. Então, relato até o nono ano. Ou seja, oito. Oito alunos a cada dez. Então, um número muito alto de profissionais. Mas, existe uma meta a ser cumprida? Para que, sendo que todos esses alunos, que antes eram 30, atinjam, conseguem interpretar texto, conseguem calcular mais de dois algoritmos até 2022. Não sei se isso é possível. Eu sei que você pode maquiagem em dados, você gosta de fazer, mas é impossível. De um estalar de dedos, o aluno conseguir aprender, calcular e interpretar, de uma forma, sem ter uma estrutura, uma base, que auxilia essa construção da aprendizagem da criança, do estudante, de um modo geral. Esse é um dado do... Todo o que eu falei são dados do movimento do Suelo Educação, que tem esse sonho, que é até 2022. 70% dos alunos consigam aprender, ler, escrever adequadamente, e calcular mais de dois algoritmos. Sendo assim, nós temos um problema. Um grande problema. Os nossos alunos estão saindo das escolas sem saber interpretar, sem saber o básico. O básico é o que vai dar para a vida. Porque a interpretação não é só pegar o texto, interpretar, entregar ao professor a atividade pronta e a vida. Como eles vão conseguir interpretar, conseguir sair, resolver problemas da vida, sem conseguir interpretar nada? Sendo assim, como podemos auxiliar na resolução desse problema? Existem inúmeras formas, mas eu vou apresentar uma, que é a proposta da apresentação de hoje, que é o pensamento computacional. O pensamento computacional vem crescendo muito, desde 2006, desde a publicação da Wink, que ela vem... mostrando que o pensamento computacional é capaz, sim, de auxiliar no desenvolvimento intelectual do aluno, criativo, produtivo e inventivo dele, durante todo o processo, não só do ensino fundamental, mas de todo... qualquer ser humano consiga desenvolver esse pensamento computacional. O que é o pensamento computacional? O pensamento computacional é solucionar problemas baseados no conceito da ciência da computação. Não está diretamente relacionado a um computador, a um circuito eletrônico, pode ser utilizado como um artefato, eu posso utilizar, mas não está direcionado a isso, está direcionado a solucionar problemas baseados nos conceitos da ciência da computação. E problemas são esses. Os problemas do dia a dia. Qualquer problema do dia a dia. Vou mostrar daqui a pouco um problema. O problema da roupa suja. As etapas para lavar uma roupa. O pensamento computacional é considerado um instrumento interdisciplinar. é interdisciplinar. Todas as áreas exigem problemas. E todos os problemas devem ser solucionados. Existem várias formas de solucionar estes problemas. Então, por isso, o pensamento computacional é interdisciplinar. Ele utiliza os conceitos da ciência da computação sem necessariamente utilizar um computador para solucionar problemas. Atualmente, o mundo exige mais do que saber ler, escrever e calcular. É o nosso problema anterior. Se a nossa base está ruim, como é que nossos alunos serão criativos, produtivos e inventivos? Aí que está o pensamento computacional. Além de auxiliar na criatividade, produtividade e inventividade desses alunos, ele auxilia, devido ao questionamento que ele causa nesses alunos a solucionar problemas, a melhorar a sua escrita, a sua leitura, a forma de calcular também. As habilidades como ler, escrever e calcular foram comparadas às habilidades do pensamento computacional. As habilidades do pensamento computacional são criatividade, produtividade e inventividade. É isso que o mundo moderno quer de cada um de nós. não só dos nossos estudantes, nossos alunos do ensino fundamental, mas de toda a sociedade, que solucionem problemas de uma forma criativa, inventiva e produtiva. O PC, ou pensamento computacional, é uma abordagem focada na resolução de problemas, explorando processos cognitivos, técnicos e ferramentas comuns na ciência da computação. Aí você diz, mas a ciência da computação não envolve um computador em si, e o cara vai lá programar, não necessariamente. Nós podemos trazer a ideia da programação para a vida com um algoritmo. Podemos trazer a ideia do algoritmo, que é a sequência de passos, trazer isso para a realidade, para auxiliar esses alunos a solucionar esses problemas. Pensamento computacional, auxilia no desenvolvimento criativo, produtivo e inventivo. O Paulo Brexin é meu co-orientador externo, lá da Universidade de Stanford, e ele é o cara, o cara do pensamento computacional. Ele é adorado na educação, devido às suas últimas pesquisas, ele é a referência no que se trata de pensamento computacional de uma forma mundial. O pensamento computacional são processos ou atividades para solucionar problemas. Ou seja, o que eu falei, a ideia do algoritmo. Nós podemos utilizar o algoritmo, aquela sequência de passos bem estruturadas, para solucionar os problemas do dia a dia. Daqui a pouco eu vou mostrar como podemos fazer isso. Automatizar sistemas ou transformar dados por meio de uma construção de modelos concretos ou abstratos. Essa parte dos sistemas já pode ser o artefato do computador. Nós podemos utilizar o artefato do computador em si, mas o pensamento computacional não está relacionado diretamente ao uso do circuito eletrônico, ao uso do computador. Ele pode ser utilizado como um artefato, como um instrumento de auxílio. O raciocínio lógico é o processo que possibilita, ou seja, essa é a chave do pensamento computacional. O raciocínio lógico. O raciocínio lógico que está comparado, que está associado à interdisciplinaridade do português, matemática, história, geografia, educação física, física. Primeiro, no raciocínio lógico, você tem um problema, você formula, tem a formação dos problemas. Na sociedade, no dia a dia, nós temos vários problemas. Você pega o seu problema e vai para a faculdade sete da manhã. Ou tem um problema, vem para a faculdade sete da manhã, tem um problema de acordar cedo. O que é que você faz? Você tem aquele problema, você vai colocar o despertador. Basta três da manhã, bota três e cinquenta, três e quarenta, pronto, deu sete horas, chegou na universidade. Todo mundo acha que faz isso, a maioria. Mas, em seguida, você organiza a análise desses dados. Você organiza o que você vai levar para a universidade. Quais livros vai levar ao computador, se não vai levar ao computador, se é no primeiro horário ou não, para poder chegar cedo ou não. Depois que você abstrai representatividades, se vai pegar um ônibus, se vai pegar um Uber, se vai pegar uma condução, algo do tipo, metrô, não sei. E soluciona os problemas por meio do algoritmo. Ou seja, você fez tudo isso de uma forma sequencial, ou seja, de uma forma estruturada. Se tudo sair um pouco da ideia, ou seja, você vai utilizar essa parte de repetição, mas aí já é outra coisa, e não é ideia inicialmente mostrar isso. Mas a ideia é mostrar que a sequência de passos auxilia na resolução do problema para o estudante. Se identificou as soluções, vou acordar cedo, botei o salário para despertar cedo, vou levar tal coisa, vou tomar café tal hora, vou chegar na universidade tal hora, e vou assistir tal disciplina. E solucionou o problema. Você está feliz na universidade, sete da manhã, sorridente. O pensamento computacional pode ser considerado um intermediador de contribuições entre a ciência da computação e o ensino nas mais variadas áreas. Aquela que eu falei inicialmente, ele é interdisciplinar. Ele está adaptado a todas as disciplinas, em todas as áreas. geografia, português, inglês, tudo vai dar criatividade do professor, buscar ferramentas, instrumentos, artefatos, que auxiliem nessa construção, nesse desenvolvimento do pensamento computacional. Aí o problema da roupa suja. Tem lá uma pilha de roupa, principalmente quem mora só, não tem mãe, está distante. Até aquela pilha de roupa. Como você vai lavar essa roupa? Vai jogar tudo na máquina, de uma vez, deixar ela rodando? Não. Não pode. Porque senão, a roupa vermelha vai sujar a branca, vai manchar a branca, vai... a toalha que vai cheia de bolinha, a camiseta, vai ficar um negócio feio. Então, o que você faz? Você separa camisetas de cor de um lado, você separa as toalhas do outro, você separa um bloco com camisetas brancas, com calça jeans, bermuda jeans, pronto, separa aí cinco blocos. O que você faz? Bota um, pronto. Lavou, secou. Bota para estender. Lava o outro bloco, bota para estender. Bota o outro bloco, pronto. Sucessivamente. Bota os cinco blocos. Por lá. Ou seja, você... Houve a decomposição do seu problema, você dividiu o seu problema, você organizou como seria solucionado o seu problema, depois você reconheceu os padrões do problema, ou seja, que seria se misturar tudo, vai manchar, vai ficar feio, ou seja, não vou ter uma roupa boa para sair, para ir para os rolês. Então, os fatores que geraram esse problema, ou seja, foi a roupa suja, porque eu sujei ela, foi o fator que gerou esse problema. E teve o algoritmo, que foi a parte sequencial que você estruturou, tinha tudo bem estruturadozinho, organizou, separou em bloco, você subdividiu os problemas, subproblemas, para chegar que a roupa estivesse intacta no final, limpa, e em ótimo estado para um próximo uso. E aí chegam os artefatos, de como auxiliar no desenvolvimento do pensamento computacional. Eu vou mostrar três, existem vários, vários e vários e vários, no final, quem quiser dar sugestão, estou aqui, vamos conversar. Vou mostrar gibis, eu acho que alguém aqui, acho que as pessoas nunca ouviram falar, utilizar gibis para estimular o pensamento computacional. É a primeira vez, nós estamos testando gibis, para estimular o pensamento computacional. Esses gibis são do projeto Minas na Computação, e é uma Anax da computação, organizada pela minha orientadora, Maria Augusta, ela foi idealizadora inicial desse projeto, ela que dá o aval final, se o gibis vai ser aprovado ou não, ou seja, tudo por conta dela. Esses gibis estão disponíveis nos sites minasdacomputação.com, no final tem um link, e a Anax da computação. E ele está dividido atualmente em seis categorias, informática, ética e sociedade, são seis séries no caso, inteligência artificial, propriedade intelectual, computação afetiva, estrutura de dados, metodologia científica e tecnológica. Existem seis séries, dentro dessas séries existem vários gibis, e em breve nós teremos a sétima série, que será o pensamento computacional. Geralmente vai estar sendo lançado o gibis sobre o pensamento computacional, o que é o pensamento computacional, o que é o desenvolvimento computacional, só que como ela está de férias, volta agora, agora no início de abril, e vamos lançar até o final de abril, o primeiro gibis sobre pensamento computacional. Esses são os gibis, os gibis sobre, que eu utilizei na minha cidade, eu fui para Olho da Agua do Casal, na minha cidade, sou do interior de Alagoas, atualmente eu moro lá em Aracaju, por causa do curso, e apliquei esse projeto, estamos aplicando esse projeto, desde o ano passado, em uma escola chamada Dom Pedro II, uma escola de movimento sem terra, bem distante mesmo da cidade, a cidade já é pequena, mas só que ela fica muito afastada, quando chegar na cidade tem que pegar duas horas para chegar nessa escola, e o projeto foi bem recebido, pela instituição, pelo secretário de educação, e nós estamos utilizando esses gibis, para estimular o pensamento computacional desses alunos, mas como? Trazendo os conceitos da ciência da computação, e trazendo para a realidade deles. Um pouco eu vou mostrar a foto deles, brincando, lendo os gibis, e observe que tem filas, pilhas, ou seja, eles mesmos conseguiram, no final, interpretar que a fila que o gibis estava se referindo, poderia ser a fila do lanche deles, ou seja, isso eles já solucionaram o problema de interpretação, ou seja, por quê? Uma linguagem simples que é o gibis, uma linguagem dinâmica, uma linguagem de figuras, que isso atrai a criança, isso atrai o estudante, isso atrai qualquer pessoa que se interessa com o conteúdo de qualidade. Outro gibis, tecnologias móveis, relações humanas, isso é o que eu estou utilizando no momento. No site, tudo no site. Todos os gibis estão no site, pode baixar, download gratuito, pode baixar todos esses gibis. Os quadrinhos, em seu objetivo como artefato lúdico, buscam o desempenho livre dos alunos, a fim de estimular a apropriação do conhecimento na construção de novas descobertas. Ou seja, o tipo de leitura simples, de imagem e linguagens, isso atrai a criança, o que eu falei anteriormente. Eu repito isso, porque o gibis, quando o Brickson viu a proposta, a incertação, ele falou, nunca vi ninguém falar sobre isso, isso é novo, isso é, nunca utilizar os gibis para desenvolver o pensamento computacional. Geralmente a galera usa o Scratch, usa a computação desplugada, mas gibis não, isso é muito novo e tenho o maior prazer de ser o primeiro a testar isso e trazer, porque é muito gratificante para a educação, todos nós aqui, buscar algo para melhorar a educação nacional, que não está nada bem. Ou seja, estimula o hábito da leitura e do raciocínio, porque ele vai associar o texto simples, a linguagem simples, por mais que seja uma linguagem acadêmica, uma linguagem de um conteúdo acadêmico, mas para uma linguagem simples, uma linguagem dinâmica, ele vai associar aqui das imagens. Por estar tão simples aquela linguagem, aquele texto, eles vão associar para a vida deles. Tem um algebi que é sobre mulheres na computação. Eles associaram o preconceito das mulheres na computação ao preconceito da mãe deles de irem trabalhar na roça e as outras mulheres ficarem rindo, tipo, isso é trabalho de homem, trabalho pesado. Eles conseguiram associar isso. Aqui está um pouco escuro, ficou, mas é a escola lá. Eu separei eles em grupos. Inicialmente, eles receberam gibis, depois trabalhei eles em grupo, um trabalho em grupo, onde eles tinham várias questões e iam solucionar essas questões através dos gibis. Eles brincando, eu com eles aí. E no canto, bem no canto aqui, são os dois professores de português e matemática, que estão aplicando só nessas duas disciplinas para não ficar muito extenso o trabalho, porque é impossível trabalhar todas as disciplinas. E próximo da escola tem essa belíssima paisagem, maravilhosa, essa paisagem aí, o Kennedy do Rio de São Francisco. Pronto. O outro é o tradicional computação desplugada que a maioria aqui conhece. Eficaz, muito eficaz, muito dinâmico, muito... Eles adoram porque tem brincadeiras, tem cartinhas, tem... É divertido, é muito lúdico. Tem como proposta ensinar os conceitos da ciência da computação sem uso do computador, utilizando jogos, truques de mágicas e competições para estimular o pensamento computacional. esse é o mais. Pronto, essa é a capa do livro, download à vontade, podem fazer na internet. Se eu não me engano, até o final deste ano, ao final do ano passado, eles estavam aceitando contribuições para colocar na nova edição. Ou seja, quem tiver alguma ideia, já manda um e-mail para lá. Essa brincadeira das cartinhas, dos números binários, bem tradicional, mesmo para quem conhece. O Scrat, o famoso Scrat, que aí já entra um pouco mais a parte do computador. Mas, nós utilizamos de uma outra forma. Por não ter computador na escola, nós imprimimos todos os blocos e fizemos quebra-cabeça. Brincamos com o quebra-cabeça. Trabalhamos dessa forma. Ou seja, apesar da dificuldade de não ter o computador na escola, mas nós fomos além. Nós mostramos que a dificuldade serviu de estímulo para correr atrás de trazer o conhecimento para eles. E todo esse projeto tem psicólogas por trás, todos os questionários elaborados tem uma psicóloga por trás que auxiliou no desenvolvimento desse questionário. E não é pensamento computacional. Agora eu só falei o que era pensamento computacional, mas não é pensamento computacional. Saber navegar na internet, escrever um e-mail, criar ou publicar um blog ou digitar um texto. Isso não é pensamento computacional. Isso é cotidiano, isso é de boas, mas não é pensamento computacional. Não está estimulando tanto a criatividade, a produtividade, a inventividade, ou raciocinar, a resolução de um problema em si. Você está apresentando, você pode estar apresentando algo, um problema, um questionamento e tal, mas não está estimulando nada assim de uma forma geral. Saber usar o computador como instrumento de aumento do poder cognitivo, visando ampliar a produtividade, inventividade e criatividade. Isso é pensamento computacional. Não saber navegar na internet, você sai um blog, vai lá no Facebook, passa horas no WhatsApp, isso não é pensamento computacional. Isso é um lazer, um entretenimento da vida qualquer. as dificuldades de implantar o pensamento computacional. Primeiro, o ensino tradicional, onde, principalmente os pais, pensam que o aluno vai para a escola para estar o professor na frente, dando aquela aula expositiva chata, onde ele só fala, só fala, só ele tem poder naquela sala e o aluno escrever, 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 ou seja, decorar o que o professor fala, porque ele não consegue aprender. Dessa forma. Porque não atrai ele. Não é divertido. Estudar é divertido. Basta ter a criatividade e a aceitação para uma nova possibilidade, um novo meio de educação. A estrutura da escola também. Como eu falei anteriormente, nós não temos computador. Não tem computador. Mas, como tem papel, por que não imprimir, colar numa cartolina, ou colar numa caixa de... no isopor, no papelão? Por que não fazer isso? Ou seja, vai acreditar do professor também. O professor também tem que correr atrás, não esperar só que a instituição ofereça serviços. Mas, por que falar sobre o pensamento computacional? Por que falar de educação, tecnologia, sendo que você não usa nem tanto a tecnologia de uma forma tradicional, que é pegar o computador? porque existe isso daqui. Base nacional comum curricular. Que tem menções ao pensamento computacional e que as escolas deverão se adaptar provavelmente até 2022, que é a mesma meta do Todos pela Educação, que adapte o pensamento computacional em todas as disciplinas, de forma interdisciplinar. Quem pegar a base nacional curricular vai ver lá trechos, menções ao pensamento computacional. Professores, peguem, quem não leu ainda, peguem para ler. Mas tem lá e... só correr atrás. Falar com o seu coordenador para montar um mini curso, montar uma palestrinha, algo do tipo, para... Aí abrir a mente. Para desenvolver isso. E... Dúvidas? Nono ano. Nono ano. Deixa eu botar aqui o site. E amanhã, já fazendo o Jabá, nós teremos uma palestra exclusiva sobre os almanacs, que será no Palco Rosa, junto com o Ícaro, meu amigo Ícaro, um dos principais escritores dos gibis. Ele está aqui. E nós vamos falar sobre o projeto em si, como ele começou, e falar dois gibis e propostas futuras para o gibi. Sendo que eles são... chancelados pela Sociedade Bratilha da Computação. Oi, oi, oi. Eles estão... A reação dos professores, não é isso? Pronto. Inicialmente, quando eu falei, eles, não, bora, bora, traga, traga. Aí eu mostrei ao professor de português, inclusive, ao meu amigo. Aí eu falei, nossa, bicho, isso é legal, isso é legal. Aí pronto. Eles agora, eles não utilizavam os quadrinhos, eles estão utilizando os quadrinhos, tirinhas, no caso. Que antes, eles pulavam, que vem no livro de português. Só que eles não utilizavam. Porque na visão deles, o que dali não influenciava. Ah, muito simples isso daqui. Então, mas agora eles estão utilizando. É porque a minha pergunta, como eu estava sem microfone, eu vou fazer a pergunta completa. A primeira era a questão do professor. E o segundo, como é que os alunos estão vendo essa primeira, essa primeira experiência? Porque é diferente, o nono ano, principalmente. Eu já ensinei com o nono ano, e é diferente. Como é que está sendo essa experiência para eles? Bom, inicialmente, quando chegou o professor substituto, né, aquela festa. Ah, Maria, não vai ter aula, não vai ter aula, é só brincadeira. Aí depois, é que eles foram percebendo, com o tempo, que aquelas brincadeiras faziam parte do ensino. Eles não percebiam que aquilo ali era didático. Eles pensavam que aquilo ali era uma brincadeira para passar um tempo para enrolar a aula. que é o que muitos pensam devido ao ensino tradicional. Que é só o professor andar na frente, dando a aula, lendo no livro e já era. E não, trazendo dinâmica para a sala, trazendo cartazes, e tipo, lá não tinha cartolina, nós juntamos, papel A4, vamos fazer cartazes aqui, vamos colar na escola, vamos movimentar. Eles gostaram disso, mas eles não sabiam que isso era didático, eles sabiam que era passatempo. Ah, hoje é aula daquele professor que vem de longe, de fora, que vem de fora. era assim que eles falavam. Pronto. Pronto. E amanhã, meio-dia, num palco rosa ali, da entrada, vamos falar só sobre o pensamento, sobre o almanac da computação. Só sobre eles. sobre abordar o pensamento computacional em escolas particulares. Você já tem alguma experiência com isso? Por exemplo, se eu chegasse, minha filha estudou num colégio particular, e, por exemplo, lá, você vê que não tem nenhuma iniciativa dessa, do lado da computação, para os alunos ali de, ainda do Fundamental 1. E vocês já tentaram já ir sem colégios particulares? Você já tem algum feedback sobre isso? Bom, está na fase do projeto. Vamos começar, eu acho que em junho, em uma escola particular e em uma escola federal, que é o CODAP, lá na universidade. Porque a ideia é mostrar quais os alunos houve o maior desenvolvimento. Qual desses alunos, qual desses alunos da escola pública, mostraram mais interesse, se fosse alunos da escola pública, da escola federal, da escola particular. Nós vamos começar, nós não temos a experiência ainda da escola particular, mas nós vamos seguir a mesma estrutura da escola privada. da escola pública. Caso eu queira experimentar lá na escola da minha filha, se eu chegasse com um projeto desse aí lá e a coordenadora lá aprovasse, eu teria algum, como comunicar com vocês, algum suporte para... Sim. Nem que seja uma semana lá experimentar, algumas atividades, porque já é uma coleta de dados, um feedback que eu posso dar. Eu sou de Fortaleza. E também uma contribuição para o nosso trabalho, essa troca de informações. Ou seja, eu contribuo para você, você contribui para mim, a gente contribui para a sociedade, e assim é bom. Eu acho muito bacana esse contato já das crianças, de começo, como a gente vê lá fora, com essa parte computacional. Já para despertar alguma coisa diferente neles. e nos próprios gibis, tem desafios. Nos finais dos gibis, tem aquelas brincadeiras, tem caça-palavra, tem perguntas, tem algo já para estimular o mesmo pensamento computacional. Se no 500, nós não trabalhávamos, os outros gibis, não trabalhávamos o pensamento que funcionava de uma forma geral. Nós adaptamos isso para o pensamento computacional. Como é que vocês fazem a avaliação desses alunos? Como é que vocês mensuram se eles aprenderam ou não? Como é que é feito isso? Eles leem e tal, mas como é que é feito? Tem um questionário inicial com as perguntas. Esse questionário, ele é reaplicado no final. Ou seja, com um questionário com uma série de perguntas, de questionamentos, onde eles vão solucionar problemas. Aí fazemos uma comparação. se eles conseguiram solucionar no primeiro questionário ou no segundo. E com a prova, a prova professora, o relato dela. Nada melhor do que o próprio professor relatar isso. Ele relatar se os alunos estão conseguindo ler e escrever. Vocês já trabalharam, vocês trabalham, porque eu cheguei aqui já há pouco no meio. Vocês trabalham com alunos do ensino básico? A partir de qual ano é já o ensino médio? Nós só estamos chegando no nono ano. Porque, como é um projeto de uma pesquisa de mestrado, tem que delimitar. Não fica muito extensa e não dá conta que é uma pessoa. Aí nós escolhemos só o nono ano, porque é um... É a série que tem um maior número de evasão. E sem falar também que no nono ano é aplicado a prova Brasil. E nós queríamos também ter esse resultado da prova Brasil, para comparar esses dados. do ano que teve um resultado baixo com o ano que teve um resultado alto. Por isso. Mais perguntas, questionamentos, sugestão, alguma ferramenta que vocês já utilizaram para desenvolver o pensamento internacional? e o movimento sem terra. Ou seja, para conseguir já entrar aí já é... bem gratificante, porque eles são bem restritos. Então, e o projeto está continuando, assim, é bem legal, bem gratificante. Eles receberam muitos braços abertos projetos. Eles gostam disso, de inclusão, da sociedade. Está olhando para eles. É excluídos. Era só para perguntar, porque eu não estava no início, era só para perguntar se esse projeto era em escola privada ou escola pública. Sobre o Squash, qual era a forma que vocês aplicavam ele na desplugada? Era a forma mais simples possível, porque no spread, quando você vai colocando as funções, ele vai ganhando espaço. No papel, não tinha como fazer isso. Ou seja, nós já delimitávamos os quebra-cabeças, tipo, ele ficava um aluno com o quebra-cabeça e tinha um tabuleiro na frente. E tinha a ideia de andar 10 passos, que é o primeiro programinha que você faz no Scratch. Primeira animaçãozinha que você faz no Scratch. Então, o aluno tem que montar aqui dali, o aluno tem que montar mais rápido, solucionar o seu problema mais rápido, aí o meu amigo e o coleguinha da frente ia andando, até chegar no... mas antes tinha uma pergunta, tinha um questionário para eles resolverem. mas, assim, seria, você, eventualmente, no decorrer do... você, teria lançado outro desafio sem ser esse? Não, nós só utilizamos esse, no Scratch só utilizamos esse. Porque é o que... porque houve o seguinte, o projeto não... nós tivemos que trazer o projeto para esse ano, porque houve uma paralisação na escola, uma greve de três meses e isso... quando eles voltaram, eles anteciparam todo semestre em um mês. Todo aquele bimestre em um mês. Ou seja, não tinha como aplicar o projeto. Não tinha jeito nenhum, não tinha uma forma de aplicar o projeto. Ou seja, aí nós encerramos aquela turma e vamos aplicar de novo esse ano com outra turma. Ou seja, ao mesmo tempo que aplicamos o ano passado, vamos aplicar esse ano. E aquilo que foi a mais e estará relatado o que foi a mais devido tal e tal e tal circunstância que foi a greve. Mas nós só vamos comparar aquilo que foi realizado em todas as classes. O mesmo projeto será aplicado em todas as escolas. Serão três escolas, três a quatro escolas. o livro que você mostrou, a capa preto e branco, está naqueles links do final ou é em outro lugar? Está nos links do final. Ah, pronto. Mas se eu colocar a computação desplugada, pronto, aparece. É o primeiro que aparece. Mais alguma pergunta, questionamento, sugestão? Estou aqui para isso. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E força, né? Porque a educação é isso. Tem mais um aqui, ó. Quais as dificuldades que vocês enfrentaram? Eu vi que vocês tentaram adaptar, né? Vocês estão trabalhando com computação desplugada, mas teve alguma dificuldade? Até mesmo no processo de computação desplugada? Pronto. A dificuldade foi essa. Recursos mesmo. Instituição e a distância. A distância. Na escola pública, na escola municipal, no caso, foi super tranquila a aceitação. Já no CODAP, na outra escola, na escola federal, houve um pouquinho de receio. Por quê? Os alunos já têm muitas atividades eixas curriculares. Tem natação, tem reforço, tem, ou seja, é um ensino integral. Ou seja, eles já passam todo dia na escola. Então, para entrar mais um projeto e se acarretar mais a vida acadêmica deles, ou auxiliar ou prejudicar, porque eles iam ter que sair de alguma coisa para entrar no projeto. Como nós vamos aplicar ainda no CODAP, nós vamos ver. Nós vamos procurar o melhor horário para que todos os alunos sejam contemplados do nono ano. E outra coisa, nós aplicamos na hora da aula, para que o professor observasse e replicasse isso na aula seguinte, com o conteúdo dele. ou seja, eram dois dias, no caso, por semana. No meu dia, eu aplicava o conteúdo da computação, trazia o GB da computação e no dia seguinte, tinha o didático, tinha o didático de português, tinha o assunto de português feito com o GB. Os outros apresentavam os GBs de matemática, uma perguntinha, uma questão formulada em GB. E é desenvolvido na disciplina de português? Português e matemática. Português e matemática. Quantos alunos, em média, por turma? 15. 15. Foram 15 alunos. Pronto. Só isso. Muito obrigado de novo. Então, bom dia.